O Thiaguinho, cafetão aqui deste cabaré, nesta noite foi gravado o DVD do Milton Alex, um artista que veio lá de Heliópolis, Bahia, pra poder fazer esse show aqui na casa, e vocês vão poder conferir tudo de pertinho aí na casa de vocês, beleza? Então fica aí o convite pra vocês assistirem esse DVD link, foi gravado com muito carinho pelo Milton pra vocês. Boa noite!